Viciei, não gostei da sua boca Por você eu vou pra qualquer lugar Fui vontade de rasgar sua roupa Da tensão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás E saímos livres pelo mundo Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Não tem só você pra me deixar assim Beleza o fogão Salve, sou meu rapazinha da TVC É o meu todo bagulho, mandaram aqui pra nós Esse vídeo só tem rima absurda Tem um raiozinho em hashtag 2 Só no canal centro da batalha E vamos ver qual é do carro Ninguém se inspirar em ti Nossa piada Agora eu vou te matar nessa rima Pra te matar Ninguém inspira em mim Você é um cusão, quando eu vi que existia Eu percebi que eu só inspiro O ar do meu pulo Salve rapaziada, estão bem? Esse aqui é um combo de muita rima absurda Que rolou na última norte Na última estudantes Que eu tinha que fazer um vlog só pra isso É isso, espero que vocês curtam o vídeo Lembrando que a gente faz o maior carinho pra vocês Então quem quiser ajudar aí Se inscrever, ajuda demais E é nóis Se quiser deixar um comentário aí também Eu sempre leio E é isso É nóis rapaziada Bora pro vídeo Que tá maneiro No beat cê não encaixa Tem AK por esteve Não preciso de AK Porque eu te como na porrada Você não me come na porrada, neguinho Pois cê sabe que agora cê é meu fã Acho que você tá dentro da minha van Se a questão é porrada Esse é meu fim do ramadã Mas o bagulho que agora eu vou te explicar O meu cérebro tem fritado e ideia Cabeça não vai girar Hoje cabeças vão rolar Você sabe que agora eu vou além Aprendeu a rimar comigo E a fazer fã comigo E agora apanhava Aprendeu comigo também O que é isso O que é isso Quando eu falo a verdade Ei Cê não entendeu Você sabe que agora é o Xbox Não, minha boca Eu só coloquei Botox No banheiro não tem nem porta Imagina a box 3, 2, 1 Nossa senhora O que que foi isso Eita porra Caralho Atropelou o maluco Caralho Atropelou o maluco Meu Deus Foi tipo 4 rimas A entrada da outra Só pontiline Só pontiline Só pontiline No final Vai Caralho Nossa senhora Tadinho Eu mato esse cara Na norte Eu mato esse cara Sem usar suporte Eu mato esse cara Do jeito que eu faço Eu amo a sua cabeça Eu não conto com a sorte Eu só tô fazendo isso Pra ficar forte Isso é questão de resistência Batalho pra transformar em vida O que eles falavam Que era a existência Resistência O menor do submundo Esse é o papo Foi sem maldade Então bate de frente Vai tá na minha mente Eu só pulo O motor potente Você vem do submundo O submundo não me atinge Você rimando não é profundo Agora se acordou Aí finge Eu quero ver se você consegue Encargar aqui o meu risco Submundo não é nada Eu sou rival do Lusso e 15 Essa ali ô treca Submundo é a linguagem Da mina que pleca Essa que é a verdade Não há de carim Mas mostra a cara Da comunidade 15 anos amiga É a juventude Pra te mostrar Que tem atitude Pego as mina de 15 Isso não vai se fuder Pego elas lá de casa E mostro que é R.A.P Pode ir pra muleque Pega a jiquis É o crono do L.S. Ah, otário Você é vagão Facilão Eu sou favela E eu mostro na revolução Favela não é só você Então sabe Não comoda Você é o favela Mas você não chegou com a trova Eu tenho 18 anos E vou dizer Minha mina tem 19 E eu garanto Que é mais homem que você Realmente Falamos que nós Até na final Só que eu vou mostrando Que você é um boção Eu vou chegando Você não entende informação Eu derrubo o gigante Sou o melhor da geração É meu espaço de expressão Eu sei que eu tenho Que passar informação Antes da ir de casa Minha mãe tava bolada E pelo filho dela Fez uma oração Mas eu falei, mãe Mantenha muita calma Eu sei que na batalha Eu rimo com a alma Vou pra batalha Não sei se eu sobrevivo É batalha de sangue E eu não sei se eu volto vivo Desde a minha infância A gente veio sofrendo Conquistando Rimando e crescendo Não sei se eu volto vivo Isso aí eu sou proativo Mãe eu vou voltar pra casa Nós tá vivos e vivendo Fala de pokémon Traga a informação Se o pokémon Quer pokémon Tem evolução Imagina um moleque Que tem calma no calçadelo Não sabe se eu voltar vivo Eu tô desenvolvendo Quanto tempo a gente tá crescendo e correndo Sobrevivendo Mas você não entendeu que eu sou MC Pois sabe que eu sou mais ativo Não importa se você viver morrendo Passar dinheiro e se mantenha vivo Começou Só que eu vim de outra dimensão Que não tinha sorte Parecia até uma série de Rick e Murray Só que eu vi 57 Cê não entende E você tá panguando Eu aprendi Ou fique Rick e Murray tentando Só que já mandaram essa rima Tudo bem na moral Cê veio de outra dimensão E eu vim desse instrumental Cê não entendeu Pai ser pagapau E mano sabe que eu sou surreal Você veio de outra dimensão O sofrimento é só virtual Você fala aqui no crepe Muito tempo eu tava aqui perdido Só que eu mexia aqui no crepe Eu falei que ia matar gigante Hoje eu arranco sua cabeça Eu sou a nova geração gigante Pela própria natureza Tudo bem Mas você sabe que eu animo a plateia Cê vai ver um gigante sem cabeça Mas nunca vai ver um dopre sem ideia Vou te arrancar minha cabeça Que eu rimo igual o popó Gritando pra caralho Falando pra caralho Que o freestyle vem do meu gogó Então grita pra caralho Você sabe que aqui no Sainesa Realmente Rush e Leal Que assim você susta a sua prensa Só que eu me dedico Com você não me assemelho É assistindo um trap cheio de ice Eu sou gigante de gelo Eu sou pequeno de fogo Eu sou fogo neguinho Sabe que eu vou até o fim Pois rimando mas não sabe que você é pequeno pra mim Você é o gigante de gelo realmente Mas você sabe que isso é inacreditável O seu nível é estável Pra te matar eu sou frios incaculável É você é ouvido do outro lado Realmente que está quebrasa Você falou que é um fogo Mas aqui na rima quem embrasa Então explode na batalha Eu te explico na astuta Na verdade dopre você é MC Biribinha Explode e não machuca Eu sou um mortero Você atende com esgueiro Só cuidado com o seu dedo Sabe que eu vou te apavorar Eu sou uma bomba que vai estourar Pois eu vim com o erro de fabricação Você sabe assuma Se morreram e encontraram a família Que não tinha idade pra criar uma Só que você tá ligado Que eu vou fazendo fritale Isso é rima boa E você que tá frágil Não tenho família Minha família é a rua E se a família for no empenho Vai lotar até um estádio Agora vai te dar Agora vai me salvar Eu quero ver com você Eu vou te dar pra me parar Com certeza meu amigão Você morreu e o estádio lotou Mas o seu aniversário não foi ninguém O remorso é maior que o amor O remorso é maior que o amor Muita gente falando que tá do seu lado Bate no seu peito E fala isso mesmo É isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Eu não soube pra vocês passarem Estarando do Pri Caralho Vou até dar uma olhada nessa Caralho essa aqui Nossa A do menor J foi bolada E a resposta do menor também Foi pesada Não encontraram família Que não tinha idade pra criar uma Só que você tá ligado Que eu vou fazendo fritale Isso é rima boa E você que tá frágil Não tenho família Minha família é a rua E se a família for no empenho Vai lotar até um estádio Vou certinho Nossa 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 Um atrás da outra Cê é doido Esse mano rimou demais Nossa Apareceu o primeiro ele Contra o outro mano Tá ligado Isso Foi aquele quebrando Foi esse Acho que foi esse Do bagulho lá do professor Pá Caralho Meu Deus que me perdoe Aí depois veio o outro Que foi com esse mano Tá ligado Foi o terceiro round Caralho parceiro Que terceiro round foi esse Que no primeiro lado Do outro mano Tipo Foi um bagulho Tipo Mano aprendeu a rimar com ele Pá Uma coisa tipo assim Tá ligado Quero tomar também nesse assunto Eu sei que ele acertou As quatro pontes lá em seguida De sequência De toma 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 Tá ligado Depois foi ele E esse outro mano Tá ligado Que teve alguma rima do segundo round Esse quarto Primeiro e segundo E depois quase o terceiro round inteiro Caralho Caralho Que terceiro round O moleque rimou muito O outro também rimou demais Rimou demais Mas esse mano tava no dia dele Te falo O outro mano também Tá Pô Rimou demais Cê tá louco Bagulho frenético Máximo respeito Tá copilete Embora da porra Só rima cabulosa Essa copilete Caralho Só rima cabulosa Só rima cabulosa Ó É esse vídeo Só tem rima absurda O nome do vídeo Só tem rima absurda mesmo Cê é doido Muita rima absurda Só rima absurda Muito pesado Máximo respeito O nome do peço A copilete Tiraram muita onda A porra Pesada Rapaziada Vejam o copilete O que vocês acharam Tão muito misturado Com a dezenar criança Caralho bagulho top Pra nós gravar Aquele reggae E a norma é troca Ei